Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o botão do Instagram no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema. No botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. E o que nós iremos fazer agora é vir aqui no lado da esquerda e logo no começo vai ter a lista de arquivos e vai ter um arquivo chamado theme.leakid. E é esse arquivo que nós vamos utilizar. Então nós vamos clicar nesse arquivo, será então aberto o script do nosso tema. O que iremos fazer é vir na linha número 3, onde tem a tag header. E aqui em read nós vamos clicar no final da linha e vamos apertar no enter para deixar uma linha em branco. O que iremos fazer a seguir é acessar o site host2b.net, o link dessa página está na descrição. E aqui teremos o código para gerar o botão do Instagram na sua loja. Então o que você irá fazer é preencher o campo digitando o seu usuário do Instagram. Então basta digitar o usuário. No caso o usuário do meu Instagram é host2b. E do seu lado vai ser o seu usuário do seu Instagram. Após digitar o usuário nesse campo, basta clicar no botão gerar script. Com isso o script vai ser gerado e você pode clicar no botão para copiar o script. E com isso agora o script já foi copiado. Podemos voltar para o Shopify e na linha que deixamos em branco basta colar o nosso código. E após colar o código, iremos no lado de direita, na parte superior e clicar no botão salvar. E após clicar a alteração já vai ser salva com sucesso. E agora ao você acessar a sua loja, em todas as páginas do lado da direita vai aparecer o ícone do Instagram. Então você vai poder clicar, no caso seu cliente vai poder clicar nesse ícone. E será aberto automaticamente o Instagram da sua loja ou o Instagram que você configurou. E agora então o botão do Instagram já está funcionando corretamente na sua loja. Então com isso eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.